Em dia de ontem, quarta-feira, o secretário de Segurança Pública do Piauí, Chico Lucas, acompanhou os testes do Sistema de Radiocomunicação das Forças Integradas de Segurança Pública e anunciou que os equipamentos entrarão em fase de testes na região metropolitana de Terezina a partir desta semana, durante a Operação Silêncio e Paz. O investimento na casa dos R$ 45 milhões vai possibilitar a radiocomunicação digital entre as unidades de segurança, viaturas policiais e outros serviços classificados como de comunicação crítica, conforme padrões internacionais de operabilidade. Segundo Chico Lucas, a fase inicial de implantação conta com quatro torres instaladas em Terezina, mas em breve, em todo o Estado, será coberto por essa tecnologia, possibilitando uma comunicação segura, integrada e eficiente entre policiais civis, militares e corpo de bombeiros. Vamos acompanhar o que disse o secretário de Segurança Pública, Chico Lucas. Pessoal, estamos aqui testando o novo equipamento de rádio. Essa aqui é uma demanda tão solicitada por todas as forças policiais, a comunicação crítica entre todos os policiais, todas as forças e até outros órgãos, como por exemplo a Defesa Civil, o SAMU. Todo mundo vai fazer uso dessa rede de rádio. Então hoje a gente está fazendo aqui o primeiro teste, já vamos usar na Operação Silêncio e Paz. Foram instalados quatro sites aqui em Terezina, no 13º, no 17º, no 15º e na TV Antares. Então aqui eu vou fazer um teste para vocês. São vários equipamentos, são centenas de equipamentos portáteis como esse, os móveis que ficam nas viaturas e também aqueles que vão ficar estáticos dentro dos batalhões. Então eu vou fazer aqui o teste com o operador da Motorola. Vou perguntar aqui para ele onde ele está. Atenção Carlos, QTH. Ok senhor, QTH, estou pelo quartel do Comando Geral, aqui na sala técnica. Muito obrigado. Então vejam, eles estão lá no quartel da Polícia Militar, no COPOM, instalando lá os equipamentos e nós vamos começar a fase de teste agora na sexta-feira, na Operação Silêncio e Paz. Esse que é o maior investimento na Segurança Pública do Estado do Piauí, rede de rádio que vai falar de Cristalândia e a Cajor da Praia. Nesse momento, os quatro antenas, os quatro sites, permitirão aos policiais da região metropolitana ter acesso à rede de rádio. Então é uma grande conquista para a Segurança Pública do Estado do Piauí e uma felicidade estar hoje falando pelos rádios das Polícias Militar, Civil e do Pouco Comberto do nosso Estado. Um movimento considerável na casa dos 45 milhões de reais, sem dúvidas, deve ajudar a polícia, as forças de segurança, a dar mais agilidade em casos de furtos, em casos de assaltos, vai operacionalizar com mais rapidez o trabalho desses servidores públicos. E aqui nós não estamos falando apenas do trabalho individual de cada uma das polícias. A polícia militar com trabalho ostensivo, a polícia civil com trabalho de investigação, o corpo de bombeiros ali para apagar incêndios e também outras funções, mas, na verdade, serve para unir todas essas forças para que trabalhem em conjunto e deem uma resposta com mais agilidade para a população. Nós acompanhamos aí o vídeo, no vídeo, o secretário Chico Lucas fazendo, inclusive, um teste, um teste ali ao vivo, durante a gravação, mostrando a funcionalidade desses sistemas de rádio, começando a operar, então, em fase de testes em Teresina, mas essas torres devem ser espalhadas por todo o Piauí. O secretário esteve reunido ontem com representantes das forças de segurança pública para planejar, justamente, as ações para diminuir casos de violência até o fim do ano. E o nome da operação, como ele disse, ficou sendo Silêncio e Paz. A operação será lançada na noite desta sexta-feira, dia 17, e tem como objetivo fiscalizar o funcionamento de bares e restaurantes na capital do Piauí, a fim de evitar crimes e acidentes decorrentes do consumo de álcool e outras drogas. A ação tem o apoio da polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e outras instituições. Então, se você já estava zangado, se tinha gente zangada aí com as blitz que já estavam ocorrendo, pelo jeito, essas fiscalizações vão ser intensificadas até o final do ano. O governo do Estado também, através da Secretaria de Segurança Pública, inaugura hoje, quinta-feira, dia 16, a nova unidade integrada de segurança pública no Complexo Turístico do Cabeça de Cuia, no Encontro dos Rios, na Zona Norte da capital. A cerimônia começou agora às 7 horas da manhã e tem a presença do governador do Estado, Rafael Fonteles.